E aí, professor, tem um outro ambiente, ele estava previsto para entrar no dia 10 de novembro, que é o de produção restrita. E aí, o que aconteceu? Com essa quantidade de ajustes que a gente faz no sistema e melhorias, a gente tirou esse sistema de entrar no ar em novembro. Tem um ambiente de produção restrita, o que é isso? O E-Social, ele tem um ambiente de produção real, que é esse que vocês conhecem, e tem um outro ambiente que existe há muito tempo, só que não é muito utilizado pelas empresas, que é o ambiente de testes do E-Social, que se chama também produção restrita. A gente iria criar um ambiente paralelo de produção restrita também da FGTS digital, que ia ser interligado a esse banco de dados do E-Social. Ele vai acontecer ainda, só que não vai ser mais agora no dia 10 de novembro, vai ser mais para frente. E aí, sim, esse é um ambiente de dados fictícios. Você pode transmitir o que você quiser para o E-Social, inclusive dados que não existem, simular um desligamento de um trabalhador, que ele iria chegar nesse ambiente de testes também da FGTS digital, para você ver e definir, por exemplo, quanto que daria a multa para aquele trabalhador. Então, ele ainda não vai entrar em novembro, a gente não sabe qual data que ele vai entrar, mas ele vai ser paralelo, vai ter um ambiente de produção e vai ter esse ambiente de produção restrita, que é o ambiente de testes para vocês fazerem também. No edital 1, ele vinha escrito lá nessa fase de dia 10 ao dia 31, ele vinha escrito que era preparação para entrada efetiva em produção e ambiente de testes. E a gente tem a produção restrita, sumiu de lá, reparou isso, né? É, na especialização não vem mais, né? Não vem mais escrita isso. Foi por causa disso. Tem que concentrar esforços. Isso porque... Também, final de ano, acho que vai ficar muito difícil o pessoal fazer teste, tem muita demanda ali novembro, dezembro. É, a gente vai pesando aqui, surgiram algumas demandas novas do pessoal que acessou o sistema mesmo, que pediu várias melhorias, e a gente ouviu, tipo, fez uma troca, né? Porque não tem como atender tudo. Ó, vamos fazer isso aqui que é mais importante agora e deixar essa atividade aqui para um pouco depois. Os sistemas funcionam assim mesmo. 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 Obrigado.